Epigenética, não é a genética, né gente? É a gente modulando os nossos genes. Hoje nós já sabemos que tem coisas que a gente come, hábitos que a gente tem que modulam nossos genes, que podem fazer nossos genes tumorais, por exemplo, despertarem e a gente desenvolver um câncer, ou pelo contrário, podem suprimir genes tumorais, como a gente já conhece muito bem, o chá verde tem essa propriedade de suprimir alguns tipos de tumores, de câncer. Faltam menos de três dias para a gente começar a nossa semana do GPS Orto Molecular. E aí, já fez sua inscrição?